Olá, boa noite, eu sou Lilian Reis e já está no ar o Governo Agora. Neste dia 30 de julho, os olhos do Brasil e do mundo se voltam para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. O crime é o terceiro mais rentável do mundo, segundo a Polícia Federal, e transforma as pessoas em mercadorias para fins de exploração sexual e trabalho escravo, por exemplo. Para lembrar a data e reforçar o combate ao tráfico de pessoas no Brasil, o Ministério da Justiça firmou um novo acordo. No Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério Público do Trabalho assinaram um acordo de cooperação técnica para aumentar a troca de informações sobre o tema. Para que nós possamos aprimorar os instrumentos disponíveis para a apuração dessa atividade de tráfico de pessoas, a exploração de trabalho de maneira indevida. Para o ministro Sérgio Moro, é preciso aumentar as parcerias dos órgãos públicos para combater o crime e também a cooperação entre os países para evitar novas vítimas. Esse crime de tráfico internacional de pessoas é um crime que muitas vezes não se soluciona, não se investiga, não se pune sem que haja cooperação entre os países. Igualmente, há necessidade de criar instrumentos que não só busquem a punição desses crimes, mas a prevenção de sua realização. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, também falou nesta terça-feira sobre as ações previstas pelo governo para reforçar o combate ao tráfico de pessoas no Brasil. Estamos trazendo um aplicativo que vai ser entregue nos próximos dias, quando uma criança desaparecer, uma mulher desaparecer. Em menos de meia hora, todos os telefones de policiais do Brasil receberão o nome da pessoa desaparecida, a foto, o lugar onde desapareceu. Especialmente os policiais que estão em área de fronteira. Então, os aplicativos serão entregues em breve. E temos uma nova ouvidoria que está sendo entregue para o Brasil. Essa ouvidoria de direitos humanos, o canal 180 e o canal 100, está aí agora para receber de verdade. E o nosso objetivo é que esses canais atendam em menos de um minuto, quando uma pessoa desaparecer, a denúncia já chegar em menos de um minuto até a mão das autoridades. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o envio da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária ao Pará, pelo período de 30 dias a contar de hoje. A intervenção vai coordenar os serviços de guarda, vigilância e custódia de presos. Pelo Twitter, o ministro Sérgio Moro destacou que o pedido da Força Tarefa foi feito pelo governo do Estado do Pará. Ele afirmou ainda que outros presídios do Estado serão brevemente finalizados para melhorar o cenário. A medida emergencial foi tomada após a rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, que deixou mais de 50 presos mortos ontem. 100 milhões de reais vão ser disponibilizados pelo governo federal para ampliar o número de cirurgias eletivas na rede pública de saúde em todo o país. As cirurgias eletivas são aquelas de média e alta complexidade, agendadas sem caráter de urgência e emergência, para todas as especialidades. Para reforçar o atendimento no primeiro semestre deste ano, o Ministério da Saúde já havia liberado outros 150 milhões de reais para os estados e municípios. O governo anunciou agora há pouco a revisão de 36 normas de segurança do trabalho que hoje dificultam a vida dos empregadores. O presidente Jair Bolsonaro comentou que a desburocratização deve gerar mais prosperidade ao país. Esse excesso de regulamentação leva à paralisação da economia. E nós estávamos, sim, cada vez mais engessados e paralisados. E tínhamos que mudar isso daí. A revogação dessas normas, aperfeiçoamento, são muito bem-vindas. E isso, sim, pode destravar a nossa economia e nos levarmos no caminho da prosperidade. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto